Continuando a falar sobre o aplicativo Ufma Mobile e todas as suas funcionalidades, dessa vez trazemos um tutorial para ajudar os técnicos administrativos a navegar pela plataforma. Para conseguir utilizar, basta inserir matrícula e senha. Na tela inicial, o técnico administrativo verá informações pessoais, como nome completo, cargo, local onde exerce a função e data de admissão. Além disso, ele poderá acompanhar o histórico de férias, as datas em que foram pagas e as férias que já estão marcadas. Além dessas funcionalidades, também dá para acessar a página do restaurante, onde se encontram informações como cardápio e saldo atual na carteira. Também dá para acessar todo o acervo da biblioteca e acompanhar as notícias que saem no site da universidade. Para utilizar o aplicativo é simples, basta fazer o download na Play Store para Android e Apple Store para iOS.